Vem abrir a sua porta, que nós viemos de fora Vem abrir a sua porta, que nós viemos de fora Nossa alma quem vigia, é o divino Espírito Santo A bolinha vai sair, o que vai com Deus nosso mar E a proteção do Senhor Ficai com Deus nosso pai, e a proteção do Senhor Vem abrir a sua porta, que nós viemos de fora Amém 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 Amém